Olha nós aqui hoje, no início das aulas já, menos com aluno, é claro, né? Mas nós estamos aqui hoje com a colaboração de alguns professores, nosso motorista Marcos, que está lá. Nós estamos reciclando. Olha o reciclado que a gente está fazendo. Papel, plástico, caixa de papelão. Tudo isso daqui é reciclado. Que a gente recebeu das empresas, a gente recebe das pessoas. As pessoas trazem aqui na nossa escola, da APAI. Então, nesse momento, a gente está fazendo a entrega, a venda, aliás, do nosso reciclado, que foi recolhido durante o final do ano e durante esse começo de ano. Então, esse é o reciclado que a gente tem no momento aqui para reciclar. Aqui atrás, a gente tem mais um outro tanto de reciclado. Olha só, gente. Tudo isso aqui a gente tem que separar. Pensa bem. Isso aqui é um trabalho que os nossos alunos fazem. Mas, como os nossos alunos não estão hoje na escola, o que a gente vai fazer? É nós que vamos fazer. Então, esse aqui é o reciclado. Tudo isso aqui... Lógico, tem coisas que não vai para o reciclado. A gente pega e joga no lixo, porque não tem utilidade. Então, esse é o nosso trabalho do momento que a gente faz, que é o reciclado. Vamos reciclar, vamos preservar o nosso meio ambiente, no qual a gente tem que cuidar, com o ambiente e o local onde a gente vive e onde a gente trabalha. Então, esse aqui é o reciclado. Beijo, tchau.